Olá, o Câmara Entrevista está no ar. No programa de hoje falaremos sobre educação no trânsito. Para falar sobre o assunto está aqui nos estúdios da TV Câmara o secretário de Mobilidade Urbana, Orion Ponce. Secretário Interino, obrigada por estar aqui hoje conosco falando um pouquinho para o nosso telespectador sobre dicas e como se portar para que a gente tenha uma vida melhor, mais sadia, com menos acidente. Perfeito, muito obrigado pelo convite, estamos à disposição. Então para começar, secretário adjunto, fala um pouquinho para nós sobre os números, sobre infrações. Já temos alguns dados do primeiro semestre aqui de Santa Maria? Sim, nós temos em geral os dados de todos os períodos. Na questão de infrações, nós colocamos em prática uma nova metodologia de ações operacionais em relação ao trânsito de Santa Maria, principalmente ao combate às infrações, e aí resulta na questão do combate à acidentalidade. Então a gente modificou um pouquinho o foco. Então algumas realidades de atuação operacional hoje estão muito mais dirigidas para aquelas infrações que geram perigo à vida. Então elas, eu vou destacar aí, a questão passagem de sinal fechado, não uso de cinto de segurança, uso de telefone celular, que hoje causa bastante risco e está muito em moda, vamos dizer assim, embriaguez na direção, sem habilitação, e outras tantas infrações que geram risco imediato à segurança no trânsito. Então nesse sentido nós temos números, assim, bastante elevados em relação aos períodos anteriores, tanto de 2018 quanto os períodos passados. Para você ter uma ideia, somente na questão de embriaguez, nós temos um volume aí de mais de mil por cento de autuações em relação aos períodos anteriores. Na questão de passagem de sinal fechado, nós estamos com mais de 500% de aumento de atuações e autuações nossas em relação aos períodos anteriores. Não que eles tenham sido esquecidos, mas a gente cria uma nova metodologia de atuação exatamente para combater a acidentalidade, que é o fim básico da questão trânsito e engenharia da nossa secretaria. E a questão da multa? A multa, ela, de alguma forma, ela educa o condutor? Sim, ela tem, efetivamente, ela tem um impacto financeiro bastante alto, não só na questão financeira, mas também na questão de pontuação, onde aquelas pessoas que habitualmente usam o seu automóvel, elas correm o risco de sofrer uma suspensão ou cassação do direito de dirigir, e isso cria uma condição que ele tome mais cuidado, tanto para não ser penalizado financeiramente, quanto ele venha a sofrer esse processo de suspensão ou cassação, e esse cuidado que ele vai ter, ele resulta em segurança no trânsito. Vamos falar um pouquinho sobre essas infrações. Então, hoje o celular, ele é usado como se fosse uma extensão do próprio corpo, né? As pessoas, elas não se separam muito do celular e no trânsito não é diferente. Às vezes, estão dirigindo, recebem uma mensagem, param no sinal e falam, ou então atendem o celular. Quais os riscos do uso do celular durante a direção? Nós temos duas condições de um celular hoje bastante visível, né? Uma delas é utilizar o celular conversando, né? Junto ao corpo, junto à cabeça, onde você, meramente por olhar o número do telefone e fazer essa conversação, onde você perde a atenção e o senso em relação ao trânsito, o outro delas é, o mais perigoso, é você manusear esse celular para enviar ou ler mensagens. Todas elas resultam numa perda de tempo. Esse tempo mínimo hoje para você ler uma mensagem ou para você abrir o telefone celular, conseguir visualizar e assimilar essa mensagem, ele está em média entre 5, 8 até 10 segundos. E isso numa velocidade média de 60 km por hora, você tem um grande espaço de avanço e falta de atenção. Esse é o grande risco. E nesse espaço de falta de atenção ou perda de foco na questão do trânsito, ele resulta em atropelamentos, pequenas colisões traseiras, passagem num sinal fechado, né? E outras tantas infrações que podem ter resultado gravíssimo. principalmente se isso é feito em rodovia, onde a velocidade é maior, né? E o uso do cinto de segurança dentro da cidade? Muitas pessoas pensam, ah, aqui o meu trajeto é curtinho, eu não preciso usar, ou então a velocidade que eu uso na cidade, se acontecer um acidente, não vai me trazer muito dano. O que o senhor acha sobre isso? Isso é impressionante, né? O cinto de segurança ainda, infelizmente, é um problema que a gente enfrenta todos os dias na questão urbana, né? Não só urbana, mas também rodoviária. Mas na área urbana as pessoas têm ainda esse conceito que estão em baixa velocidade e o não uso do cinto de segurança, ele não vai trazer tanta gravidade no caso de um acidente. É engano. Principalmente, principalmente aqueles pais que estão no banco da frente com o cinto de segurança e às vezes a criança está no banco traseiro sem cinto de segurança, achando que os bancos, por serem estufados, vão proteger essa criança. É engano. Em determinadas velocidades, nós temos um corpo que ele pode atingir um peso extremamente alto em relação ao normal dele ou em relação proporcionalmente à velocidade. E isso vai arremessar ele contra o ouvido, vai arremessar ele contra o objeto duro, vai arremessar ele para fora do veículo e vai causar lesões graves, sim. Resulta a morte, resulta a morte, mesmo dentro da área urbana. Então, o uso do cinto de segurança hoje é um equipamento, além de ser um equipamento obrigatório, é um equipamento de extrema necessidade para a proteção à vida e à segurança. tanto para o resultado óbito quanto para o resultado lesões, que às vezes essa lesão pode ser agravada e acabar penalizando a pessoa com um trauma permanente, físico permanente, que a gente quer evitar. Outras infrações recorrentes são o avanço do sinal vermelho, que aqui em Santa Maria a gente vê muito. Está no amarelo, está no amarelo, vai e passa. Qual o risco de se avançar o sinal vermelho? Nós temos aí um risco gravíssimo de uma colisão, o que geralmente não é uma coisa difícil da gente ver. Principalmente envolvendo os motocicletas, que é onde o risco é aumentado e é uma infração que a gente vê muito dentro de Santa Maria. Só para você ter uma ideia, na questão do avanço do sinal fechado, nós temos um aumento de 500% em números de infração quando a gente fiscaliza em determinados pontos em relação ao período anterior. passar o sinal fechado é uma roleta russa. Hoje, falando nesse sentido, é uma roleta russa. Por quê? Porque a gente não sabe, às vezes, a velocidade, principalmente que vem o veículo da outra via, e às vezes a gente não sabe mensurar a gravidade dessa lesão que pode ser causada. e por ele ser exatamente um aborroamento lateral, onde a grande maioria dos veículos não tem a eficiência nos sistemas de segurança e contenção. Ou seja, o cinto de segurança é colocado para evitar principalmente a colisão frontal e fazer essa retenção do corpo. Os airbags, em geral, são na área frontal. Quando essa colisão é lateral, eu sou atirado em direção ao ouvido e à coluna do veículo, onde esse dano físico pode ser agravado em muito. Quando falamos de educação no trânsito, mobilidade urbana, não podemos deixar de falar dos pedestres também, que também devem ter cuidados. O uso do celular, o motorista não pode usar, e o pedestre, como é que fica? O pedestre é outra questão, porque nós temos dois passos. Na análise de estudo de trânsito, a gente coloca pedestre e condutores em passos diferentes, porque enquanto pedestre, ele também tem que ter os seus cuidados, mas ele se porta de forma diferente enquanto motoristas. Hoje nós temos alguns riscos que já são estudados em outros países mais profundamente, é a questão do uso celular por pedestre e o risco que ele se impõe em relação ao trânsito urbano. Assim como outras condutas que nós temos de risco, a passagem fora da faixa de segurança, as travessias em diagonal, e a gente vê muito aqui, as pessoas caminhando no leito da rua, para fazer a travessia, as pessoas esperando dentro do leito da rua, não em cima da calçada. E isso faz com que, o grande problema disso é a continuidade do processo infracional e dessa cultura infracional ou desta conduta inadequada do pedestre. Um dos exemplos que a gente sempre dá nas nossas conversas é a questão das escolas, onde a gente, não muito raro, a gente vê os pais ou uma pessoa mais velha conduzindo as crianças para a escola, caminhando no leito da rua e, mesmo com a existência de uma faixa de segurança, atravessar logo depois. Essa criança, ela simplesmente vai replicar essa conduta que o adulto teve e que, hipoteticamente, seja uma pessoa que ela confia, mostrou para ela que aquilo é correto. Então, é sobre essa cultura que nós atuamos. Tentar minimizar essa continuidade de condições de risco e infrações por parte dos pedestres e também, obviamente, dos condutores. O senhor falou sobre a questão das escolas. No entorno das escolas também há um problema meio frequente de mobilidade urbana, porque na saída e na chegada há bastante congestionamento, principalmente aqui nas escolas do centro. O que a Secretaria está fazendo para dar uma vazão melhor no fluxo do trânsito? Nós efetivamos Santa Maria um projeto de segurança viária. O nosso projeto de segurança viária inicia lá com um planejamento estratégico em todo o sistema de mobilidade urbana de Santa Maria, baseado no estudo estatístico onde a gente definiu determinadas regiões e a segurança de determinadas regiões. Então, conforme a acidentalidade, a gente elencou do número gradativo e está fazendo todo um planejamento e uma atuação no entorno desses locais. E aqueles também que, mesmo não tendo acidentalidade, são considerados o maior risco. As escolas, especificamente, a gente está dando uma atenção especial. Nós tivemos aí, agora atualmente, mais de 300 revitalizações, dessinalizações e faixas de segurança em toda Santa Maria, seguindo esse cronograma da segurança viária. E hoje, mais de 130 delas foram feitas nas áreas do entorno de escolas. Exatamente para criar essa estrutura de mobilidade para conduzir uma segurança maior naquela região. Obviamente que, mesmo a Secretaria fazendo a sua parte, nós temos essas questões da conduta das pessoas. Quais são as condutas principais? o pedestre que não utiliza o passeio público fora da faixa de segurança, o condutor que para em cima das faixas de pedestre, os condutores que, eventualmente, param em cima das calçadas e, não raramente, aqueles que param em fila dupla. E, principalmente, também, um dos combates que a gente está fazendo é aqueles que param, falando em escola agora, e utilizam as vagas de transporte escolar de idosos e PCDs. Por que a gente fala isso? Porque o transporte de massa, como é o transporte escolar, ele leva várias crianças. E aí nós temos um risco quando esse transporte escolar tem que ficar sobre o leito da rua e, a partir dali, as crianças se arriscarem em passar, inclusive, entre dois veículos. Então, transitando no próprio leito da rua. Então, a gente quer dar uma condição melhor de segurança para essas crianças, uma condição melhor, de menor risco e segurança para os transportadores. Para que o pai e a mãe que confiam o seu filho para um transportador escolar, ele possa saber que, não só o transportador está fazendo a parte dele, mas como as pessoas, também outros pais que levam seus filhos para aquela região, eles também estão colaborando com a segurança daquele filho. Falando sobre o transporte escolar, quais os cuidados que os responsáveis pelas crianças, os pais, enfim, precisam ter na hora de escolher o transporte que vai levar o filho, vai levar o seu pequenininho para a escola? O que precisa ser observado na hora de fazer essa escolha? Esse é um tema extremamente importante. Inclusive, o município, o executivo municipal publicou, não uma vez, mas várias vezes, todas aquelas empresas transportadoras que estão regulares dentro do município. E é extremamente importante que cada pai, cada mãe, ela escolha um transporte escolar regular por várias questões. Primeiro, porque são trabalhadores regulares e dependem financeiramente daquele transporte. Segundo, o transportador tem algumas obrigações para prestar com o município, principalmente sobre os seus antecedentes criminais e dando para ela uma total segurança que aquele condutor são pessoas confiáveis. Ele tem também as obrigações estruturais com o veículo que ele passa sistemicamente por uma fiscalização, uma vistoria dentro do município. E, além de ter a obrigação de conduzir com segurança, pois dependendo do tipo de infração que esse condutor tem, ele vai perder a licença dele. Então, o pai tem toda uma garantia estrutural que o condutor regular de transporte escolar do município, uma van, um transporte cadastrado no município, é o melhor, o mais eficiente e o mais confiável para transportar o filho dele. Diferente de outros transportadores que podem cobrar mais barato, mas o pai, e a mãe estão arriscando o seu filho entregando para essas pessoas. Certo, nós precisamos fazer um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco falando mais um pouquinho sobre educação no trânsito. Não saia daí! Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV Centro de Valorização da Vida A linha que faz você seguir em frente. Dizem que os olhos são a janela da alma, então que tal aprender a cuidar da nossa visão? Se estiver passando por algum ambiente com objetos que possam atingir os olhos, não se esqueça de usar o protetor ocular. Caso algum líquido seja derramado ou espirrado nos olhos, lave-os imediatamente com bastante água limpa. Antes de comprar qualquer tipo de óculos escuros ou de grau, consulte o oftalmologista. Usar lentes que não foram prescritas pelo médico podem causar danos graves à visão. Cuidado também com maquiagens, pois algumas podem provocar alergia. Não esqueça os óculos escuros em ambientes com muita claridade. Procure o oftalmologista periodicamente. Caso sintam incômodo, dor ou ardência nos olhos, antecipe sua visita. E lembre-se, jamais use medicamentos como colírios, pomadas e outras medidas caseiras sem a orientação médica. Fique de olho na saúde da sua visão. da sua visão. Tchau, tchau. 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 Quanto, como e por que e onde estavam acontecendo determinadas infrações e principalmente determinados acidentes de trânsito. A partir daí, nós conduzimos eles para ações da nossa parte de engenharia de tráfego, nessa questão que a gente estava falando anteriormente, na estruturação em termos de engenharia e fazer toda essa alteração, instalação, remoção e revitalização da parte de sinalização de trânsito. A outra, nós conduzimos todas as nossas ações operacionais de fiscalização de trânsito, instituindo várias operações dentro do município. Uma delas, que é a mais comentada hoje, é a Balada Segura, que nós começamos, revitalizamos ela. Nós temos aí também mais duas ou três operações que a gente realiza sistemicamente. E nós criamos um programa educacional para o município. Enquanto que a fiscalização de trânsito trabalha com o combate à consequência das ações dos nossos condutores, nós temos um projeto educacional que trabalha com a causa tentando modificar exatamente a conduta e criar uma nova cultura em termos de trânsito em Santa Maria. Na questão da sinalização, que também é uma questão de segurança, acontece, não é raro acontecer, dos próprios moradores tentarem revitalizar aquela rua, fazendo sua própria sinalização ou tapando um buraco. Como é que a Secretaria avalia esse tipo de ação da comunidade? A questão da revitalização da sinalização, todas as ações são muito bem-vindas. A comunidade que faz isso, ela mostra um extremo interesse, um extremo zelo por aquilo que está acontecendo. A gente coloca sempre a questão de fazer a sinalização de forma correta. Nisso, por vezes, a comunidade às vezes não está contemplada com determinadas ações porque ela não faz parte desse plano de segurança viária ou ali não foi identificado determinado risco dentro das nossas mensurações. A gente fica aqui, se ela for fazer algum tipo de sinalização, ou se propõe fazer algum tipo de sinalização, ela nos procure e a gente abre uma conversação, coloca isso dentro do nosso setor da engenharia de tráfego e presta para ela o auxílio correto, inclusive com um projeto, se for o caso, para que ela possa executar e a gente fazer a assistência dela na execução de forma correta, regular, para atingir o objetivo daquela sinalização. Então, não seria indicado que a população fizesse por conta. Aleatoriamente por conta, não. Por quê? Porque existe uma metodologia técnica para fazer. Então, às vezes, dependendo da sinalização, ela pode ocasionar um risco maior do que resolver o problema da acidentalidade. Sim. E outra operação que voltou a acontecer aqui em Santa Maria, a Balada Segura, que no ano passado, por falta de recursos, ficou meio de lado. Então, assim, como é que estamos hoje na Balada Segura? Quais são os números que nós temos para apresentar para a população? É, o que nós fizemos com essa remodelação, com esse planejamento estratégico? Nós definimos alguns eventos em termos de segurança no trânsito que eles deveriam ser combatidos efetivamente. Um deles é a questão da embriaguez na direção. Então, a gente retornou, a gente está aí já fazendo hoje, já fizemos agora a 17ª edição da Balada Segura. Só na Balada Segura, só nesse período agora de operações, para você ter uma ideia, nós temos aí a Operação Balada Segura, que acontece no combate à embriaguez. Nós temos a Operação Retorno, que é todo final de semana ou pós-feriado, dando uma proteção às pessoas que entram dentro do Paço Urbano, nessa área central de Santa Maria. E hoje nós estamos estendendo ela, fazendo quase que diariamente. Quem tem vindo por essas vias principais do entorno tem percebido que nossos agentes estão postados, estão ali fazendo a fiscalização, estão dando uma garantia de segurança para quem entra. E nós temos também a Operação Proteger, que ela atua especificamente nos cruzamentos semafóricos para evitar exatamente o não uso do centro de segurança, falta de indicador de direção e principalmente a passagem do sinal vermelho do semáforo. A Balada Segura é extremamente importante, porque o álcool, além de ser uma questão cultural, ele está presente em vários acidentes. E essa presença do álcool enquanto dirige, ele aumenta essa potencialidade da acidentalidade, aumentando com isso, obviamente, o risco individual para cada condutor e para cada pedestre das nossas vias. E a gente voltou com ela bastante forte. Esse mês a gente está fazendo oito edições, a gente está fazendo no mínimo quatro edições por mês, exatamente para tentar diminuir esse risco, que é o que a gente tem conseguido fazer com toda essa estruturação que a gente tem fazendo. Os nossos números indicam uma redução muito grande em termos da acidentalidade. A embriaguez ao volante é um dos fatores que mais mata no trânsito? Eu diria que não o que mais mata, porque às vezes não existe uma relação direta em termos de óbitos com a questão da presença de álcool. Ou seja, o álcool, a influência do álcool na condição da acidentalidade. Mas ele é um elemento muito presente e ele aumenta essa potencialidade por uma perda de senso e equilíbrio do próprio condutor. Tanto que ele é proibido por lei. É de extremo risco. Porque o estado ébrio, onde você perde a noção de tempo, de espaço, a própria, a tua própria mobilidade por vezes, né? Então, isso tudo causa exatamente esse risco, né? Além de aumentar a questão de sonolência e outros tantos fatores físicos que são alterados com o consumo de álcool. Nessas 17 edições, nessas edições que aconteceram até a metade do ano agora, quantas pessoas foram autuadas e quantas foram abordadas? Nós temos aí quase 5 mil pessoas, veículos abordados. Nós temos por embriaguez 111 autuações por embriaguez. Nós temos aí hoje 1.307 testes de etilômetro feitos. E nós temos aí em torno de mais ou menos 120 habilitações recolhidas em razão das operações. Então, assim, é bastante gente nessa proporcionalidade, porque hoje nós temos uma média geral de cada operação embalada segura, mais de 20% dos condutores, eles estão conduzindo embriagados, de todos abordados. Então, isso é um índice muito alto para a nossa cidade, né? Nós já chegamos, logo que nós iniciamos, nós tivemos uma média de, entre autuados e autuados por embriaguez, em torno de 45% dos autuados estavam em estado de embriaguez. Então, a média é muito alta e ele carece, carecia de uma ação imediata, um combate imediato, exatamente para a gente minimizar o risco potencializado pelo consumo de álcool na direção. Nesse sentido, então, diminuiu em 50% do início do ano até hoje, se for comparar as autuações. Se no início 40% dos motoristas estavam embriagados, hoje 20%. É, então, é exatamente isso que a gente procura, né? O que a gente procura? A gente procura é que as infrações, elas sejam reduzidas, porque nossa intenção não é sair, fazer a autuação ou fazer a multa para ninguém, mas é que diminuam esses potenciais de risco, né? E para que exatamente se evite a acidentalidade. A mesma coisa acontece com o semáforo, né? Nós já fizemos no início as autuações e um período de operação, nós já fizemos mais de 200 autuações nos Cruzamentos de Santa Maria. Hoje nós temos uma média de 50 autuações, ela diminuiu significativamente. Isso é bom? É ótimo? Isso é muito bom. Por quê? Porque a nossa intenção não é ir lá e autuar. Nossa intenção é ir lá e fazer essa redução das infrações para que a gente evite o acidente. Então, a nossa intenção básica da Secretaria de Mobilidade na questão trânsito, engenharia de tráfego e educação é reduzir a acidentalidade. Esse é o nosso grande ganho. Essa é a nossa grande vitória em termos de administração e em termos de operações de trânsito. A Operação Balada Segura seria uma operação mais punitiva. Alguma outra ação da Secretaria para trabalhar a educação para que se coiba de uma forma mais consciente e não só na multa? Sim, exatamente assim. Na verdade, todo o trabalho da Secretaria se divide em dois. Um deles é a questão do transporte, onde a gente faz a gestão do transporte tentando alcançar para a população o melhor serviço possível, o mais confortável que ele possa dispor. A outra é a questão da mobilidade urbana. A mobilidade urbana, no sentido trânsito, basicamente, nos setores de engenharia e de tráfego, na questão de fiscalização de trânsito e educação, ele só tem um objetivo, reduzir a acidentalidade. Esse é o objetivo. Por isso que nós fizemos todo esse estudo estatístico, por isso que nós estamos fazendo todo esse movimento, essa mudança da estratégia para que a gente reduza a acidentalidade dentro do município. Hoje, só para você ter uma ideia, nós temos aí, estatisticamente, nós temos uma redução de 112% das mortes em acidente de trânsito dentro da área urbana. Em relação a qual período? Em relação à década mundial de ações de segurança no trânsito, que iniciou em 2009, que é medido pela Organização das Nações Unidas, pelo Ministério da Justiça e o Ministério da Saúde. Então, iniciou-se em 2009, o ano de contagem começa em 2011 e se estende à década até 2020. Nós temos em Santa Maria, agora, nesse período, a menor acidentalidade, em termos de morte de trânsito, de Santa Maria, dos últimos 12 anos. E nós estendemos o nosso estudo lá até 2007. E esses dados estão lá no site do DETRAN, DETRAN Estatísticas, para quem quiser fazer a contagem. Nós tínhamos uma média de 14,8 mortes por ano, e hoje nós estamos com uma média, infelizmente, ainda de 7 mortes. E a tendência é, com essa instituição de todos os projetos que a gente está fazendo dentro da mobilidade urbana, reduzir ainda mais esses acidentes de trânsito. Para isso, a gente tem várias ações, tanto na parte estrutural de engenharia de tráfego, quanto na parte de fiscalização, mas principalmente na área de educação para o trânsito. Hoje nós estamos instituindo em Santa Maria o projeto Vida no Trânsito, que é esse projeto estatístico, ele é multi-institucional, onde está juntando no mesmo palco todas as polícias e todos os órgãos de segurança para fazer um estudo estatístico específico de Santa Maria e estender a eles o resultado dessa estatística para resultar em ações de segurança no trânsito, tentando reduzir, tanto na rodovia estadual, rodovia federal, assim como a gente está fazendo na área urbana. E na área... A própria balada segura também é uma operação entre todas as polícias, né? Todas as polícias participam ali, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Rodoviária Estadual, a Polícia Federal, a Polícia Civil junto conosco, às vezes nos seus plantões, a Brigada Militar, a Guarda Civil, ele é multi-institucional. Então eles fazem também nas rodovias, nós apoiamos, fizemos dentro da área urbana, eles nos apoiam e assim sucessivamente a gente vai criando esse grande movimento para a redução da acidentalidade. Na área da educação, talvez seja o passo mais importante para a mudança de cultura, é isso que a gente busca. A gente poder levar para dentro a sala de aula, nós temos o Educa Trânsito hoje com um projeto pedagógico muito bem firmado, nós estamos iniciando também uma nova fase em conjunto com a Secretaria Municipal de Educação, onde nós vamos levar isso para dentro das escolas, fazer a parte de formação de formadores com metodologia e conteúdos programáticos muito bem estruturados, dentro de um plano didático elaborado pela nossa coordenadoria de educação, para dentro das escolas, onde a gente vai conseguir levar para as crianças exatamente essas informações que visam não só um trabalho lúdico visto em primeiro momento, mas que institua uma mudança de cultura dele em relação ao trânsito, uma compreensão, um diálogo para resultar em segurança e para frente, a gente ter pessoas mais conscientes, com condutas diferentes e que principalmente não sejam vítimas do trânsito como a gente vê hoje, cheiam novos cidadãos. As próprias crianças dão um puxão de orelha lá nos pais, né? Coloca o cinto, não pode ultrapassar o sinal vermelho, passa na faixa. A gente quer que eles reproduzam essas boas condutas e através deles a gente modifique a conduta daquelas pessoas que já têm a sua formação e levem para dentro das suas casas hoje exatamente o diálogo, que é um grande problema da questão do trânsito. Não se dialoga trânsito muitas vezes dentro de casa e eles serão os condutores exatamente dessa nova postura e desse novo sistema de segurança. Vou deixar um espaço final para se comunicar com o nosso telespectador, dar algumas dicas aí básicas, rapidinhas, de segurança no trânsito. Bom, o que a gente sempre leva para as pessoas em termos de trânsito é exatamente a gente abrir um olhar em relação à acidentalidade em si. A gente tem uma noção que o acidente em si, ele termina no local do acidente. Como a gente já estuda profundamente o assunto, às vezes a gente percebe que de um acidente de trânsito, em razão da falta daquele ente dentro da nossa casa, ele cria um vazio e esse vazio às vezes destrói uma família inteira. A gente banaliza a morte do trânsito, banaliza porque a gente consegue hoje almoçar recebendo a notícia da morte de alguém. A gente consegue trazer para a nossa vida, tornar a morte um elemento comum porque a gente não vê a morte no trânsito como ainda um homicídio. A gente vê como um acidente e não são acidentes. A gente contaria exatamente essa questão de que a banalização ainda, ou essa invenção que o homem faz para justificar a sua conduta e, resultado da sua conduta, matar alguém, é exatamente essa cultura que a gente combate. É de trazer um homicídio no trânsito como exatamente um acidente de trânsito. Então, o que a gente, ou talvez a maior reflexão que a gente faz, é exatamente para cada pai, para cada mãe, que o nosso interesse, diferente daquilo que as pessoas imaginam, não é sair para a rua, fazer multa ou penalizar alguém. Nosso maior interesse, nosso maior ganho é sair para a rua e salvar uma vida. Reduzir exatamente esses números, como a gente estava falando, que a gente reduziu 112% dos números de acidente com morte dentro da área urbana e que a gente possa chegar no nosso final do dia com esses números zerados, a gente poder ter a certeza que cada pai e cada filho voltou para dentro da sua casa. E, através dessa mensagem, a gente poder refletir de que as nossas condutas, aquilo que nós fizemos, eles são os exemplos para os nossos filhos, eles são os exemplos para os nossos alunos, eles são os exemplos para os nossos colegas. Então, quando a gente cuida da nossa conduta e se conduz de forma segura, de forma consciente, promovendo uma convivência, uma relação harmoniosa no trânsito, a gente nada mais está fazendo do que replicando para os outros a segurança no trânsito. Certo. Obrigada, secretário, pela sua presença aqui no Câmara Entrevista. Muito obrigado a você, obrigado pelo convite, a gente está sempre à disposição na secretaria. E a você, obrigada pela sua audiência. Siga acompanhando a programação da TV Câmara, a tela da cidadania. E a você, obrigada.